Mas pelo menos fica alguma coisa. Perfeito. Portanto, do lado esquerdo temos a terminologia geral da ciência da computação e do lado direito temos a do SNAP. Só se vocês olhassem com atenção aqui embaixo, estes últimos três termos, invocar, retornar e predicado, são termos que são comuns entre o SNAP e a terminologia específica da... Aliás, desculpem, entre a terminologia da ciência da computação e a terminologia específica do SNAP. O predicado existe de um lado e do outro. Portanto, estes eram ligá-los diretamente uns aos outros. Retornar, liga a retornar. Predicado, liga a predicado. Invocar, liga a enfocar. E isso, tirávamos logo três possibilidades de ligação para vos ajudar a responder depois ao resto. Então agora vamos ver. Por exemplo, o que é uma rotina? Vocês sabem que as rotinas podem ser ou funções ou procedimentos. As rotinas é um nome que nós damos em ciência da computação a algo que no SNAP nós conhecemos por bloco. Portanto, a ligação de rotina era diretamente aqui para o bloco à direita. Então, um procedimento é um tipo específico de rotina. Que tipo de bloco é que é? A que tipo de bloco é que corresponde? Vocês sabem que a grande divisão dos blocos é entre os comandos e os repórteres. Um comando faz qualquer coisa, age sobre o mundo, muda qualquer coisa. E é sempre descrito por um verbo, por um verbo que denota a ação. É isso que acontece com o procedimento também. Os procedimentos correspondem diretamente aos comandos. Ok? Portanto, aqui a ligação a fazer era uma ligação... Não sei se eu consigo fazer aqui, julgo que não. Assign... Dê-me só um minutinho para eu ver se há aqui alguma ferramenta que me permita... Ah, julgo que não. Sticky node... Highlight text... Não. Há a ver se havia aqui alguma coisa que me permita isso desenhar. Portanto, rotina liga com bloco, procedimento liga aos comandos e função liga aos repórteres. Ok? Setor, desculpe. A função também não pode ser um predicado? Pode. Pode, mas no mesmo sentido em que repórter também pode ser um predicado. Ah, certo. De acordo? De acordo. Por isso o que fazia sentido era dizer, ok, se está cá o predicado deste lado... Ok? O predicado é suposto eu ligar ao predicado e a função tem que ser ligada ao nível acima. No fundo, o que nós estamos aqui a dizer e o que o colega... O vosso colega disse foi... Então, calma lá. As rotinas dividem-se em procedimentos e funções. E um tipo específico de funções são os predicados. Inteiramente de acordo. Mas do lado do SNAP o que é que nós temos? Os blocos, que podem ser ou comandos ou repórteres. E os repórteres, que podem ser um tipo específico deles, são os chamados predicados. Também cá está. Ok? Portanto, como há uma match entre o número de termos que há do lado esquerdo e o que há do lado direito, era mais ou menos perceptível que o predicado devia ser emparelhado com o predicado deste lado e que, portanto, a função era emparelhada com o repórter. Sabendo nós que os predicados, obviamente, são repórteres. Ou, em termos de terminologia geral da programação, da ciência da computação, os predicados são funções. Claro. Mas isso também acontece entre as funções e as rotinas. Uma função é uma rotina. Certo? Um repórter é um bloco. E isso não nos pôs problemas. Ok? Perfeito. Portanto, já temos resolvido o problema da função, da rotina, do procedimento, do invocar, do retornar e do predicado. Vamos ver agora parâmetro. Parâmetro e argumento. Há uma distinção clara entre parâmetro e argumento. Ok? Argumento é aquilo que vocês passam quando usam um bloco. Ou quando usam uma rotina, se quiserem. Portanto, lembrou-se daquele pedaço de código que eu mostrei há pouco, em que nós, e que era da questão 14, aquela do tipo de paradigma. Havia uma invocação do comando inverte, para inverter uma lista. Era uma invocação. Ou seja, eu ia usar aquele bloco. Ora, numa invocação, eu tenho o bloco que tem ranhuras. Essas ranhuras são locais nos quais eu posso colocar os meus chamados argumentos. Ou seja, aquilo que eu quero passar para dentro do bloco, quando ele for executado. Esses argumentos vão resultar, normalmente, expressões, também podem ser valores diretamente, e que resultam num valor que é usado para inicializar, já dentro do bloco, uma variável especial que nós declaramos no cabeçalho, ou no protótipo, desse bloco. Lá em cima, naquele bloco com forma de chapéu de toureiro, quando nós estamos a editar os blocos, no editor de blocos, lá em cima, temos as variáveis todas, que são variáveis locais, com um nome específico, porque são inicializadas com os argumentos. São as entradas, no fundo. Essas variáveis chamam-se parâmetros. Portanto, os parâmetros são as variáveis que recebem os valores dos argumentos que nós passamos para lá para dentro. Em termos do SNAP, o que é que acontece? No SNAP eles não distinguem entre argumentos e parâmetros. Chamam a ambos entradas. Por isso é que vocês encontravam, do lado direito, entrada duas vezes. Para conseguirem fazer o emparelhamento do parâmetro com um deles e do argumento com o outro. Portanto, argumento e parâmetros são duas faces da mesma moeda. Portanto, os argumentos, eu passo-vos para inicializar os parâmetros. Ambos têm o nome, entrada no SNAP. Certo? Correto. O devolver é qual? Ainda não fomos lá. Devolver o que é que é? Não. Quando um bloco termina a sua execução, se ele for um comando, ok, supostamente já fez o que tinha a fazer e o que acontece é que ele retorna. Ok? Retornar é um termo que nós usamos em ambos os casos e que nós já resolvemos. Ok? Mas quando nós estamos a falar de um repórter, quando um repórter termina, ele não se limita a retornar ao ponto em que foi invocado. Ele tem que reportar um valor também, que é o resultado. Estão a ver? Por exemplo, imaginem, eu faço um repórter para calcular o fatorial. Ele, quando termina, tem que reportar o valor do fatorial. E, para fazer isso, uso uma instrução que o que faz é reportar. Ok? Por acaso, a instrução chama-se reporta, se vocês se lembram, no SNAP. O nome não é muito feliz porque parece que ela só reporta. Não, ela obriga aquele bloco a retornar reportando qualquer coisa. Ok? Portanto, reportar é o mecanismo de passar um valor que foi calculado de dentro de um repórter para fora. Em termos da ciência da computação, em vez de repórter, estamos a falar de uma função, como nós vimos. O que é que uma função faz quando termina? Uma função, e o verbo que se usa não é reportar, é devolver, devolve qualquer coisa ao retornar. Ok? Portanto, a relação que existe aqui é entre devolver e reportar. Ok? Certo? Certo. Ok, então já vimos. Função, parâmetro, devolver, rotina, já vimos. Procedimento também já vimos. Argumento também já vimos. Já vimos todos, basicamente. Ok? Recapitulando. Função vai para repórter. Parâmetro vai para entrada. Devolver vai para reportar. Rotina vai para bloco. Procedimento vai para comando. Argumento vai também para entrada. Invocar vai para invocar. Retornar vai para retornar. Predicado vai para predicado. Ok? Estão todos os casos cobertos. Certo? Ok, rapidamente. Então, questão 3. Na questão 3, o que é que nós temos? Temos um pedaço de código. Um troço de um guião. Em que criamos uma variável de guião, chamada a lista dos grandes. E alteramos, inicializamos na realidade, não é? Porque como a criamos? Criamos nesta instrução que está aqui, em cima. E depois alterámos-la na instrução abaixo. Esta alteração é uma inicialização. Inicialização é a primeira atribuição de um valor. É uma variável. Ok? Onde nós lhe damos o seu valor inicial. E que valor é que vai ser? É que vai ter? Vai ter como valor uma referência para uma lista nova, acabadinha de criar, com 4 nomes dos grandes da computação. Ok? Enfim, é discutível se estes são os maiores. Mas o Alan Turing, o Alonzo Church, o Edgar Dijkstra e o Donald Knuth. Ok? Criada esta lista, vamos percorrer, usando uma instrução iterativa, controlada por uma coleção, neste caso uma lista. E vamos percorrer cada um dos itens. Notem que é preciso admitirmos, obviamente, que este bloco está bem definido. Porque ele não faz parte do snap, como vocês sabem, não é? Este bloco, temos de ser nós a defini-lo. Mas o que ele faz é razoavelmente simples. Portanto, o que ele faz é repetir o que quer que eu coloque aqui dentro desta forquilha, para todos os itens da lista que eu coloco aqui. Certo? E esta variável aqui, o item, vai tomar sucessivamente como valor os valores dos itens dessa lista. Ok? Voltando aqui ao exemplo acima. O que eu estou a dizer é, para cada um dos itens da lista dos grandes, portanto, que são estes textos que aqui estão, o Alan Turing, o Alonso Church, o Edsgard Dijkstra e o Donald Knuth, para cada um deles, inicializa este item com o valor desse item, ok? E depois executa estes blocos que estão aqui dentro da forquilha, com essa variável tendo como valor cada um dos itens. Ok? Portanto, este diz vai ser executado quatro vezes. Da primeira vez vai ser executado com a variável o item contendo o Alan Turing. Da segunda vez, o Alonso Church. Da terceira, o Edsgard Dijkstra. E da quarta, o Donald Knuth. Certo? Pelo que eu vos disse, é mais ou menos óbvio qual é que é a resposta correta. Ele não contém erro nenhum. Ok? O ator diz quatro vezes o texto, o item. Claro que não. Porque o que ele diz não é o item. O que ele diz são os nomes destes vários atores. Destes vários personagens. Ok? Aqui, era nenhuma das afirmações anteriores é verdadeira. Ok? Mas nós sabemos que esta é que é a verdadeira. Na realidade, o ator diz em sequência, durante dois segundos cada, dois segundos, ok? Os nomes dos quatro grandes da ciência da computação. São estes aqui. Está bem? Certo? Certo. Ok. Quatro. Questão quatro. A respeito deste bloco. Temos aqui um bloco. Este bloco é mais uma vez uma instrução iterativa. É uma instrução iterativa especial. Ok? Porque ela não existe no SNAP. No SNAP vocês sabem que há um conjunto limitado de instruções iterativas. Uma delas é o até que repete. Ok? A outra que é o para sempre. As outras nós podemos criá-las. Da mesma maneira, criámos. Que eu disse que podíamos criar esta para cada item em uma lista, repete. Podemos criar também um ciclo simples. Que me serve para fazer variar uma variável ao longo de uma sequência de números inteiros. Ok? Portanto, aqui a intenção é eu dizer, para ir de, sei lá, 1 a 10, repete este código que eu coloco aqui dentro desta forquilha. Da primeira vez que eu ia valer 1, da segunda vez que eu ia valer 2, da terceira vez que eu ia valer 3, e assim sucessivamente, da décima vez que eu ia valer 10. Se eu aqui tivesse colocado 20, então em vez de ser repetido 20 vezes, era repetido, em vez de ser repetido 10 vezes, era repetido 20 vezes. Com o I a valer 1, depois 2, 3, 4, ou 20. Ok? Portanto, isto é uma instrução iterativa. Simples. Ok? Simples. Enfim, razoavelmente simples. Trata-se de um repórter? Manifestamente não. Até em Snap, vocês sabem que os repórteres não têm este aspecto. Os repórteres são arredondados. Ok? Não dá para os empilhar uns em cima dos outros. Os que nós empilhamos uns em cima dos outros, ok, são comandos. Portanto, claramente, trata-se de um comando. Ok? Trata-se de um predicado. Não faz sentido nenhum. Um predicado é um tipo específico de repórter. que reporta um valor booleano. E que vocês sabem que tem uma forma também específica em Snap. Ok? E que é em bico. Ou seja, tem uma forma hexagonal, com 6 lados. Portanto, não era. Trata-se de uma instrução de controle de fluxo. Bom, aqui é preciso sabermos o que é que é uma instrução de controle de fluxo. Um comando destes permite ou não permite controlar o fluxo de execução. Ou seja, a sequência dos vários comandos que vão sendo executados. Permite. Porque ele serve justamente para eu conseguir repetir um determinado número de vezes uma determinada instrução, sempre com o valor do i diferente. Isso tomando valores sucessivos entre o valor inicial e o valor final que nós indicamos. Portanto, eu estou a controlar o fluxo. Ok? O fluxo de execução é uma espécie de linha de execução que eu consigo desenhar. Imaginem, eu tenho os blocos todos à minha frente desenhados no papel. E agora posso ir com o lápis ou com a caneta, dizendo primeiro executo este, depois faço uma linha para baixo, depois executo este, depois aquele. E quando chega um destes ciclos, ando para ali às voltas. Até que o ciclo termina. Portanto, este claramente é uma instrução de controle de fluxo. Ok? As instruções iterativas são todas de controle de fluxo. Ok? Portanto, repórter não é. Controle de fluxo é. Trata-se de um predicado não é. É um comando? Sim. É uma instrução de seleção? Não. Porque ela não faz uma seleção. Para ser uma instrução de seleção, tinha que ser um se. Se, se não. Ok? Não estamos a selecionar nada. Estamos a iterar. Ok? Iterar é a mesma coisa que repetir. Nós estamos a repetir. É uma instrução iterativa. Portanto, as instruções podem ser instruções de controle de fluxo. Esta é uma instrução de controle de fluxo. Uma instrução de controle de fluxo pode ser uma instrução iterativa. Esta é uma instrução iterativa. Ok? As instruções iterativas podem ser de vários tipos. Podem ser instruções iterativas controladas por borda. Podem ser instruções iterativas controladas por contador. Ciclos infinitos. Enfim, há várias alternativas. Mas aqui não era perguntado que tipo específico é que tinha. Portanto, concluindo. As que estavam corredas, as que deviam assinalar eram. Trata-se de uma instrução iterativa. Trata-se de um comando. E trata-se de uma instrução de controle de fluxo. Ok? Percebido? Certo. Certo. Ok. Questão 5. Assinal todos os blocos correspondentes a ciclos controlados por guarda. Esta é fácil. Vamos começar pelo fim. Será que isto é um ciclo? Não. Não. Obviamente, não é? Portanto, isto é um predicado. Certo. Correto. Um predicado é um repórter que devolve um valor booleano no SNAP. Tem esta forma para nos guiar. Para nós sabermos que ele encaixa bem em coisas como esta. Não é? Perfeito. Portanto, aqui não é. Vamos ver o penúltimo bloco. O penúltimo bloco é um SE. Um SE. Não é um ciclo. É uma instrução de seleção. Não há aqui nada de cíclico. Eu, de acordo com o valor de uma guarda. Sim, é verdade. Tenho aqui uma guarda, uma condição. De acordo com o valor dela. Ou executo o que está nesta primeira forquilha. Se este valor aqui for verdadeiro. Ou executo este. Se o valor que está aqui for falso. Mas não há ciclo nenhum. Não estou a repetir nada. Portanto, não é ciclo controlado por guarda, manifestamente. Aqui temos um ciclo. Repete enquanto. Isto é um ciclo. Pelo menos isso sabemos. Se é controlado por guarda, temos que ver. Aqui em cima temos também um ciclo. Até que é um ciclo. Estes dois são ciclos. Será que são controlados por guarda? São. Porquê? Porque em ambos os casos, eu controlo a sua execução. Especificando uma guarda. Que é uma condição. No de cima, eu vou executar o que estiver dentro da forquilha. Até que a guarda seja verdadeira. Na de baixo, eu vou executar o que está dentro da forquilha. Enquanto o que estiver aqui nesta condição, nesta guarda, for verdadeiro. Ok? Portanto, em cima é enquanto for falso até que for verdadeiro. Embaixo é enquanto for verdadeiro até que seja falso. De acordo? Há uma outra diferença entre estes dois ciclos. É que neste primeiro ciclo que aqui está, ou até que repete, se a minha condição, a minha guarda, for falsa logo no início, eu chego a executar alguma vez o que está aqui dentro da forquilha? Não. Não. Portanto, é executado zero ou mais vezes. Isto vai ser útil quando vermos isto cá em baixo. E um repete em quanto? Num repete em quanto é o primeiro executo que está aqui na forquilha e só depois é que vou verificar a guarda. Portanto, é executado sempre pelo menos uma vez. Ok? Ok. Se vocês forem ler o PDF, eu agora já pus mais fluxogramas e, portanto, se forem a um repete em quanto, deixa eu ver se eu consigo descobri-lo aqui. Então é a primeira e a segunda? São a primeira e a segunda, exatamente. Ok. É isso mesmo. Eu acho que isto estava cá para o fim. Tem a cá o até que, tem aqui um fluxograma para ver, mas este já existia, tanto quanto eu morro. E agora? Ora, cá está. Repete até que. Estão a ver? O que é? Pois não. Eu não estou a partilhar isto convosco. Como é que vocês devem estar a ver? Esperem só um minuto que eu já partilho. Ok. Portanto, tem aqui o repete. Estão a ver? Primeiro inicializo. Depois, executo o passo. E só depois de executar o passo, pelo menos uma vez, é que vou verificar a guarda. Neste caso, se a guarda for verdadeira, termino. Isto é um repete até que, no caso que nós estávamos a ver, era um repete em quanto? E, portanto, a guarda é inversa em relação a esta. Se a guarda for falsa, volta atrás e volta a executar o passo. Portanto, fica aqui em ciclo até que a guarda seja verdadeira. Mas executa o passo sempre, pelo menos uma vez. Se vocês forem ver o até que repete, que estava lá bastante mais atrás, o até que repete, a verificação da guarda é feita logo no início. Deve estar aqui. Ora, aqui está. Estão a ver? Portanto, inicializamos e logo no início, mesmo antes de executar o passo, verificamos a guarda. Se ela for verdadeira, termina logo e não chega a executar o passo de vez nenhuma. Está bem? Ok. Vamos então voltar aqui ao nosso... A nossa frequência de exame. E, portanto, concluímos o quê? Concluímos que estes são ciclos controlados por guarda. Ambos são ciclos com naturezas diferentes, mas são ambos ciclos controlados por guarda. Está bem? Portanto, a resposta correta eram os dois primeiros. Muito bem. Questão 6. Considera um ciclo implementado usando o seguinte bloco. Enquanto esta condição, uma guarda, repete qualquer coisa. Agora, vamos assinalar aqui o tipo de ciclo de que mais provavelmente se trata. Porquê é que aqui é importante dizer mais provavelmente? Porque, obviamente, com um ciclo destes, enquanto repete, eu posso implementar todo o tipo de ciclo. Ok? Isto é uma peça básica para a construção de qualquer ciclo. Mas, presumivelmente, se eu tiver disponível na minha linguagem, na minha biblioteca, um ciclo repete enquanto, eu não vou construí-lo à custa de um enquanto repete. Ok? E se tiver um ciclo para percorrer todos os itens de uma lista, eu também não vou implementá-lo. Não vou escrever esse mesmo código usando um enquanto deste. Ok? Por isso é que aqui é provavelmente. Ok. É um ciclo controlado por contador? Não. Um ciclo controlado por contador pode ser um daqueles ciclos com aquele para que nós vimos há bocadinho. Ora, não. Exatamente. Este aqui é um ciclo controlado por contador. Estão a ver? Temos um contador aqui que vai evoluindo. Um caso ainda mais óbvio de ser um ciclo controlado por contador é aquela instrução do SNAP que se chama repete X vezes. Correto? Portanto, este é um ciclo controlado por contador também. Portanto, este não é. Ok? Ciclo infinito. Um ciclo infinito é um ciclo que, exceto se houver lá algum comando pelo meio que faça com que ele termine de uma forma mais ou menos abrupta e não sabemos como é que isso se faz. Até dentro de um bloco podemos fazer é convencer o bloco a terminar. Por exemplo, reportando ou executando aquele comando que se chama para o guião deste bloco. Mas pronto, tirando essas saídas intermédias de um ciclo infinito, um ciclo infinito é algo que se repete para sempre. Um ciclo infinito só seria se aqui tivéssemos o bloco para sempre. Ok? Ciclo controlado por guarda. Vamos ver esta primeira parte. Será que isto é um ciclo controlado por guarda? É, pela mesma razão. Portanto, temos aqui uma guarda. Agora, com o passo executado uma ou mais vezes, não é verdade. O passo pode não ser executado nenhuma vez. Porquê? Porque neste ciclo a guarda é verificada antes mesmo de se ter executado pela primeira vez o passo. E se a guarda for logo falsa, ele não chega a executar vez nenhuma. Portanto, para ser esta escolha, aqui está. Aqui não devia estar 1, mas devia estar 0. Certo? Esta também não é. Ok? É um ciclo controlado por coleção? Não. O ciclo controlado por coleção foi aquele que nós vimos lá mais atrás. Uma lista é um tipo específico de coleção. E isto é um ciclo controlado. Oi! Portanto, para lá. Raios. Isto não era suposto ter andado tanto. Ora, cá está ele. Este para... O que é que está? Para cada item em uma lista, repete. Isto é um ciclo controlado por uma coleção. Ok? Eu passo-lhe a coleção e o ciclo percorre todos os itens dessa coleção. Portanto, este não é. Este ciclo que nós estamos a ver. Pá, este Acrobat Reader é chato como a potaça. Eita. Ok. Portanto, não é um ciclo controlado por coleção. Conclusão. É nenhum dos tipos de ciclo acima. Portanto, a resposta correta era nenhum deles. Ok? Ok. Seguinte. Considera o seguinte ciclo. Ok? Este ciclo o que é que faz? Este ciclo é semelhante ao que vimos mais acima. Não é? A única diferença é que mais acima ele estava feito, estava implementado usando um ciclo controlado por coleção. E aqui eu estou a usar um ciclo controlado por guarda. E portanto, tem muito mais trabalho. Tem que criar uma variável chamada I que inicializo com 1 e depois tem que escrever uma guarda que verifica se eu não atingi já o fim. Atingir o fim é quando o I for igual ao comprimento da lista mais 1. Ok? E depois, o passo é dividido em duas partes. Uma que é para realizar aquilo que eu preciso mesmo de fazer que é dizer os itens da lista e o segundo para passar o I para o valor seguinte. Ok? Que é o que vai fazer com que este ciclo eventualmente acabe por terminar. Ok? Então, que partes é que nós temos aqui de um ciclo? Temos antes de chegarmos à instrução iterativa propriamente dita temos as instruções que nós usamos para preparar o nosso ciclo para preparar o início do ciclo. Essas instruções nós chamamos inicialização. Ok? Depois, temos a instrução iterativa propriamente dita que é este enquanto que tem aqui um predicado este predicado que aqui está e que é a guarda. Portanto, isto que é a guarda. A inicialização está aqui. Este altera I para 1. E agora temos um passo. O passo é tudo o que está aqui dentro desta forquilha. Portanto, estes dois blocos em sequência formam o passo. O passo é dividido normalmente obrigatoriamente assim mas normalmente o passo é constituído por uma ação e um progresso. Como é que nós podemos distinguir a ação do progresso? Bem, é muito simples. Se vocês tirarem o progresso o vosso ciclo nunca termina. Ok? Portanto, a regra normal para nós conseguirmos identificar o progresso é se vocês tirarem de lá o progresso o ciclo não acaba. Ou pode não acabar. Portanto, se vocês tirarem aqui este adiciona um ao I como é que ele vai crescer até que a guarda se torne falsa? Não vai crescer. E portanto desde duas uma ou a guarda é logo falsa à partida e nós estamos com sorte ou se a guarda não for falsa à partida como I não vai mudar não vai ser falsa nunca e o ciclo fica infinito. Percebem a ideia? Sim. Portanto, esta parte aqui é o progresso. Então, e a ação? A ação é aquele aquelas instruções aqueles comandos que se vocês tirarem o vosso ciclo até termina mas não faz aquilo que era suposto. Ok? Se vocês tirarem daqui o Diz o ciclo termina, não é? Porque o I vai crescendo até que atinge o comprimento da lista dos grandes mais um e portanto o ciclo termina. Mas ele não faz o que era suposto. O que era suposto este ciclo fazer era dizer pôr o ator a dizer cada um dos itens da lista e ele não dizia nada. Ok? Portanto, se vocês eliminarem a ação o ciclo não faz o que é suposto mas termina. Só se vocês eliminarem o progresso o ciclo também não faz o que era suposto na realidade mas o pior de tudo é que ele nem sequer termina. Ok? Portanto, retirar o progresso faz com que o ciclo não termine. Retirar a ação faz com que ele termine mas não faça o que é suposto. Não tem vontade. Exatamente. Portanto, agora vamos identificar aqui cada uma dessas partes. Deixem-me só tentar aqui encolher isto de maneira que haver mais. consegue-se ler na mesma? Sim. Ok. Então, altera aí para um. Altera aí para um é a inicialização. É aquilo que nós fazemos logo no início do ciclo. Enquanto repete é a instrução iterativa. Ok? Aqui também não há grande dúvida. Este que é um predicado é obviamente a guarda. Ok? Aqui até pus mais umas coisas. Até pus aqui e cria as variáveis de guião. O que é que isto é? Isto é uma declaração de variáveis. Ok? Certo? Eu estou aqui a declarar que as variáveis existem. Perfeito. Então agora vamos ver onde é que está o passo. O passo são estas duas juntas. Ok? Que é o que estava dentro da forquilha da instrução iterativa. São as duas. São a ação e o progresso. Portanto, estes formam o passo. E a ação? Qual é que é? A ação não é esta. Adicionam um ao i. Ok? Porque se vocês eliminarem e adicionam um ao i, ok? O que vai acontecer é que o ciclo não termina. Portanto, estes adicionam um ao i e é o progresso. A ação é esta instrução ou este comando que aqui está. Se vocês retirarem este comando, o ciclo termina mas não faz o que é suposto. Ok? Por isso, esta é a ação. E pronto. Pode retirar. Pode retirar. Já agora. Sim. O progresso. Se vocês eliminarem o progresso, o ciclo não chega a determinar. Porquê? Porque o i não aumenta e portanto, imaginem, claro que eu estou a admitir que o ciclo não é executado zero vezes. Imaginem, um caso em que isso pode acontecer é quando a lista está vazia. Certo? Imaginem que a lista está vazia. O comprimento da lista, de uma lista vazia é zero. Ok? Portanto, zero mais um dá um um. Vocês inicializam o i com um e ele vai verificar se o i, que é um, é diferente de um. Claro que não é. Se o i vale um, não é diferente de um. Portanto, não chega a escutar a vez nenhuma. Ok? Portanto, tirando esse caso, se chegarmos a entrar dentro do ciclíceo, escutar o passo pelo menos uma vez, e ele não tiver cá este progresso, o que é que vai acontecer? Imaginem, o comprimento da lista até era um. Até podia só ter um item. Ok? Vocês inicializam o i com um e agora vão verificar se o i, que vale um, é diferente do comprimento da lista dos grandes mais um. O comprimento é um, mais um são dois. Ora, um é diferente de dois? Sim. Então vamos escutar o passo. E o passo diz o quê? Diz o i, que neste caso vale um, da lista dos grandes. Ele vai à lista e tira o primeiro item, Alan Turing, e diz Alan Turing durante dois segundos. Agora, vocês deitaram fora esta adiciona. Ok? E o que é que vai acontecer? O i vai continuar a valer um. Portanto, vamos verificar a guarda. Um diferente de dois? Sim. E portanto, vamos dizer outra vez o Alan Turing. E isto vai ficar aqui eternamente a dizer Alan Turing. Alan Turing, Alan Turing, nunca termina. Portanto, quando vocês eliminam ou retiram do ciclo o progresso, o que é típico acontecer é que o ciclo fica infinito. É essa a forma de nós percebermos que ele é o progresso. Porque ele faz com que o ciclo progrida em direção ao fim. Ok? Com que ele avança em relação ao fim. A ação é onde nós fazemos com que o ciclo faça, pelo menos em parte, aquilo que é suposto fazer. Ok? Quando nós eliminamos o progresso, ele continua a dizer os nomes dos grandes. Claro que agora só diz de um deles, não é? Porque nós não avançamos. Está sempre a dizer. Mas ele lá tenta dizer, não é? Agora se vocês eliminarem e o diz, a única coisa que nós fazemos é avançar. Não é? O i passa de 1 para 2. 2 não é diferente de 2. Ele termina, mas não disse nada. Portanto, não fez aquilo que era suposto. Ou seja, se eliminarmos a ação, ok? Essa é a forma de percebermos qual é que é a ação. O ciclo deixa de fazer o que é suposto. Ok? Portanto, se eliminarmos daqui este diz, ele deixa de dizer que era o que nós queríamos que ele fizesse. Portanto, esta é a ação. Se nós eliminarmos este adiciona, o i deixa de evoluir e, portanto, a guarda nunca se torna falsa e, portanto, o ciclo nunca termina. Portanto, torna-se óbvio que o que eu eliminei foi o progresso e, portanto, ele não progride. Dura para sempre. Ok? Perceberam a ideia? Sim. Ok, muito bem. vamos então ver aqui outra questão e, neste caso, trata-se de identificar erros numa implementação de um... Eu agora vou tentar encolher isto para caber mais. Conseguem ainda ler? Ou é? Não. Sim, consegue-se ver. Ok, então vamos lá. Ver se conseguimos fazer aqui caber quase tudo. Ok. Que fatorial não preciso. Onde aquilo começa lá em cima. Ok. Então vamos lá ver. Começamos aqui por esta instrução. Por este comando condicional. Instrução condicional. Certo? Para que é que isto serve aqui? Vocês olham para aqui e veem se qualquer coisa... É lá. Entra em depuração. O que é que é isto? Para que é que nós estamos aqui a entrar em depuração? Isto é um... Enfim, um mecanismo que nós temos porque não há outro no BIOB para assinalarmos que houve aqui um erro qualquer. Isto normalmente serve para verificar as pré-condições de um bloco. Ora, nós estamos num... na implementação do fatorial. E portanto, supostamente era para dizermos que as pré-condições foram violadas. O que é que são isso de pré-condições? São os casos nos quais esta função não pode funcionar. E portanto, como esta função corresponde ao cálculo matemático do fatorial, as pré-condições provavelmente ou deveriam ter a ver com números para os quais eu não posso calcular o fatorial. Ok? O fatorial de 1 é 1. O fatorial de 0 é 1. Certo? Mas qual é o fatorial de menos 1? Não está definido. Portanto, é um erro se alguém me passar um valor negativo. Ok? Mas se vocês olharem para aqui para a guarda desta instrução condicional o que está lá não é se o n for negativo é se o n for menor ou igual a 0. Isto faz com que haja aqui um problema. Ou seja, se eu pedir a este bloco para me dizer qual é que é o fatorial de 0 ele em vez de dizer 1 que era o que devia fazer entra em depuração assinalando-me um erro. Portanto, este é o primeiro erro que ocorre aqui. Em vez de ser menor ou igual a 0 o que devia estar era menor do que 0. Está percebido? Sim. Esta primeira instrução é para verificar pré-condições. Ok? Entrar em depuração é só enfim a solução possível no BIOB para nós assinalarmos que há aqui um erro qualquer. Não é uma boa solução. Ok? Depois vocês vão ver noutras linguagens de programação melhores formas de lidarmos com erros. Ok? Eu acho que foi um erro da parte de quem desenhou o BIOB não introduzir um mecanismo minimamente estruturado para lidar com erros. Ok? Portanto, foi um erro não introduzir um mecanismo para lidar com erros. Mas enfim, as pessoas têm o direito de cometer erros. E eu tenho o direito de discordar delas. Ok. Agora, temos aqui cria as variáveis de guião o produto. Bom, aqui não parece haver nenhum erro. Eu para calcular o fatorial de uma forma iterativa num ciclo preciso de ir acumulando o produto dos vários números. Ok? O fatorial de um número se pinhamos de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. Eu tenho que guardar este produto em algum lado para conseguir fazer os meus cálculos. Portanto, precisa esta variável. Aqui não havia erro nenhum. Agora, vamos ver a instrução seguinte. A instrução seguinte é a inicialização do ciclo. Agora, vocês olhando para aqui e à luz daquilo que fizemos na questão anterior conseguem identificar claramente as partes do ciclo. Portanto, temos aqui a inicialização. Depois, temos a instrução iterativa que é um até que repete que tem uma guarda. Essa guarda diz-nos que o ciclo deve continuar enquanto a guarda for falsa e terminar quando a guarda for verdadeira ou seja quando o n for zero e depois dentro do ciclo tem o passo e já lá vamos. Ok? E o passo é dividido em ação e progresso. Já agora, então não é nada já lá vamos. Vamos resolver já o problema. Destas duas instruções qual delas é que corresponde ao progresso? Lembrem-se daquilo que eu vos disse. Pensem qual destas instruções é que se vocês a retirassem daqui fazia com que o ciclo não terminasse. Ou adicionar menos um. Claro. porque a outra instrução embaixo o que faria era com que o ciclo não fizesse o que era suposto. Porque é ir calculando o produto. Mas o ciclo terminava. De acordo? O que não é comum é encontrar mas pode acontecer e pode estar correto ainda assim mas não é comum acontecer que a ação esteja após o progresso. Normalmente é o contrário. mas a palavra a palavra-chave aqui é normalmente ou seja isto poderia até estar correto mas cheiram-nos mal e portanto temos que olhar depois para isso com atenção. Mas antes de olharmos para isto olhem aqui para este comando. Altera o produto para zero. Eu preciso de acumular um conjunto de produtos dentro da variável e inicializo o produto com zero. Eu depois vou fazer multiplicações o produto vai sempre ser multiplicado por anos sucessivos. Se eu inicializo com zero qual é que vai ser o resultado final inevitavelmente? Claro. Isto não faz sentido nenhum. Quando vocês estão a acumular operações estão a sempre acumular a mesma operação neste caso é sempre um produto tenho que ser multiplicações para fazer. quando vocês têm acumulações dessas operações então a forma correta de inicializar é geralmente inicializar com o elemento neutro dessa operação. Ora nós vamos fazer multiplicações e o elemento neutro é 1. Se nós estivéssemos a fazer somas então fazer a inicialização com zero faria sentido porque zero é o elemento neutro. De acordo? Vocês ainda se lembram disso o elemento neutro de uma operação é um elemento que quando eu uso como operando desse operador o resultado é o outro. 5 mais 0 é 5 menos 2 mais 0 é menos 2 portanto o zero é o elemento neutro da adição. A multiplicação é o 1 eu posso multiplicar qualquer número por 1 que dá sempre esse número. Portanto aqui devia inicializar com o elemento neutro da multiplicação ou seja 1 ok já até estamos 2 erros aqui em cima devia ser só é um erro se for menor do que zero aqui devia ser inicializa com 1 há algum problema com a instrução iterativa? Não não há nós podemos de facto usar esta instrução iterativa sem problema nenhum ok será que a minha guarda está correta? Está ok esta guarda está correta porque quando eu quero multiplicar o produto que vai começar com o valor 1 por todos os valores do n começando do valor do n que entrou dentro do próprio bloco e executando esta multiplicação pela última vez com o n a valer 1 ok depois de executar esta operação com o n a valer 1 ei calma lá então para a última ser com o n a valer 1 eu devia terminar quando o n é 1 não é? então há aqui qualquer coisa que não está bem das duas uma ou é esta guarda que não está bem e aqui Hugo lembras-te da tua questão não é? sim portanto das duas uma ou o que está correto é a ordem pela qual a ação e o progresso estão e portanto eu tenho que alterar aqui a guarda não é por aí que vamos até porque isso nos punha depois outros problemas ok nomeadamente como é que inicializávamos o produto pois o produto já não podia ser inicializado da mesma maneira com 1 tínhamos que inicializar com n e isso depois punha os outros problemas ok aquilo que devemos reconhecer aqui é que a ordem pela qual a ação e o progresso estão não é a ordem correta ok a primeira vez que eu multiplico eu quero multiplicar pelo n se eu subtrair primeiro 1 ao n então eu não multiplico inicialmente pelo n mas sim pelo n menos 1 ok portanto eu tenho que trocar estes dois então estas por isso é que eu aqui apresento estes dois blocos em conjunto para vocês perceberem que devem dizer que há qualquer coisa que há errado e que tem a ver com a sucessão destes dois blocos estes dois comandos estão pela ordem trocada devia aparecer primeiro a ação e depois devia aparecer o progresso agora admitindo que nós corrigimos isso ok a última vez que é executada esta ação vai ser com o valor do n a valer 1 ok a seguir é executado o progresso portanto temos que imaginar que já estão aqui pela ordem certa e o progresso vai retirar 1 ao n e o n fica com o valor 0 vai-se verificar a guarda e é só agora quando o n é 0 que ela deve terminar certo e portanto a guarda está correta como está ok portanto se nós trocarmos aqui a ordem da ação e do progresso a guarda está correta e o progresso está correto o que nós queremos é ir diminuindo o valor do n para fazer as nossas multiplicações sucessivas por n depois por n menos 1 e assim sucessivamente até chegar a 1 e aqui o nosso a nossa ação a nossa ação também está correta o que eu quero é pegar no valor do que o produto tinha e que inicialmente é 1 e multiplicá-lo pelo valor que o n tiver neste momento e guardar no próprio produto o produto vai portanto acumulando os valores das multiplicações sucessivas depois o n vai passar para o valor imediatamente abaixo imagina comecei com 5 ele vai passar para 4 e quando eu executar a ação da próxima vez ele vai multiplicar o produto que já lá tem o produto por 5 por o novo valor do n que é 4 portanto vai ter o 5 vezes o 4 e assim sucessivamente vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1 e o ciclo termina ok quando isto tudo terminar o resultado destes produtos todos está na variável o produto e essa variável o produto é que tem o fatorial portanto faz algum sentido eu vou fazer reporta n não porque o n nesta fase quando eu terminar aquele ciclo o n vale exatamente 0 sempre quando eu termino o ciclo vale 0 o que eu queria não era devolver 0 o que eu queria é devolver o fatorial o fatorial é aquele produto está bem portanto os erros aqui são o primeiro caso não é que é a verificação das pré-condições devia ter menor em vez de menor ou igual inicialização do produto que devia inicializar com o elemento negro da multiplicação devia ser 1 ordem da ação e do progresso que estão pela ordem inversa devia estar a primeira ação e depois o progresso e está a primeira o progresso e depois a ação e finalmente aquilo que eu reporto no fim e que estou a reportar o n que ainda por cima fui modificando durante o ciclo e que termina com o valor 0 portanto é um bocado idiota isto eu podia para calcular o fatorial de qualquer número e ele devolvia-me sempre a 0 depois de fazer uma data de cálculos o que eu preciso de devolver é aquilo que está guardado na variável o produto de acordo? sim ok este caso é um bocadinho mais complicado temos aqui uma receita mesmo sem ler sem ler a receita em particular vocês já sabem que as receitas não podem ser algoritmos não é? porquê? porque não são precisas que cheguem portanto há aqui coisas que nós vamos ter que entender ok vamos lá ver será que tem entradas a receita? sim são os ingredientes não é? pelo menos isso mas entradas tem saídas também tem obviamente o próprio arroz doce não é? é o que sai portanto entradas e saídas tem agora o que precisamos de perceber é se é finito o que é que vocês acham? é claramente ok portanto finitude tem definitude e eficácia é isso que temos que ver portanto vamos à definitude e à eficácia eu agora vou partilhar convosco outra vez o glossário e vamos ver definitude e eficácia vamos lá ver ok vamos lá onde é que tu estás? ah está aqui definitude uma das características dos algoritmos estão a ver aqui segundo o Donald Knuth cada passo de um algoritmo tem de ser definido com precisão as ações a realizar têm de ser especificadas rigorosa e não ambiguamente para cada caso o que é que vocês acham? uma receita tem cada um dos passos é especificado desta forma com precisão de uma forma rigorosa e não ambígua e ele está cheio de QBs mexe até ficar vagamente no ponto não sei o quê e ninguém está a dizer que era preciso ser mais preciso no caso de uma receita ok mas as receitas são uma natureza diferente dos algoritmos e é por isso mesmo nós preparamos um prato ele não precisa de ser sempre rigorosamente igual aliás não sai sai sempre diferente não é? com pequeninas diferenças mas sai ok portanto não é esta definitude é justamente uma das características que as receitas não têm em geral ok a outra característica que nos faltava ver era a eficácia lembram-se? eficácia aqui tem dois sentidos o primeiro que é o que nos interessa é este uma das características dos algoritmos segundo Donald Knuth em geral espera-se que um algoritmo seja eficaz isto é que todas as operações a executar no algoritmo sejam suficientemente básicas para poderem ser realizadas com exatidão e num intervalo de tempo finito por uma pessoa usando um papel e um lápis está-se a perceber aqui que isto também não é não se aplica propriamente às receitas não é? porque se vocês tivessem a dúvida do papel e do lápis que se calhar isto não é para interpretar literalmente no caso de uma receita ninguém vai preparar novos estrelados com papel e lápis como é óbvio pelo menos aqui a palavra exatidão viam imediatamente que é impossível em culinária não é? não há exatidão aqui as coisas são aproximadas e não há nada de errado em serem aproximadas só que uma receita não é um algoritmo está bem? portanto conclusão as duas que não não serviam que não se aplicavam portanto era a definitude e a eficácia ok? menos óbvia a eficácia e portanto se vocês tivessem escolhido a eficácia como sendo verdadeira como sendo uma das características não havia grandes descontos por isso está bem? perceberam a ideia? portanto temos entradas temos saídas não há definitude porque as coisas não são definidas de uma forma não ambígua está tudo cheio de ambiguidades imprecisões eficácia também está relacionada com isso portanto não há não há não há exatidão naquilo que é que é especificado ok? e portanto mas enfim como se refere a papel e lápis isto manifestamente não se aplica no caso das receitas alguém podia ter respondido que sim portanto o desconto não era grande mas todas as outras características têm claramente as receitas em comum com os algoritmos ok? têm que terminar em tempo útil senão também não eram receitas uma receita que dura para sempre a fazer não se pode chamar uma receita têm entradas tipicamente têm ok? saídas saída tem que ter se não tiver também não é uma receita normalmente uma receita não se faz para gastar gás só tem que produzir qualquer coisa e pronto portanto esta também não era muito complicada ok? vamos ver este caso este caso é mais delicado está bem? neste caso é tentar perceber o que é que acontece quando se escuta este bloco personalizado que aqui está aqui estamos a lidar com questões que têm a ver com a forma como os argumentos são passados vamos ver primeiro temos um bloco que é um comando que é suposto fazer algo é suposto fazer algo a A e B mas A e B são parâmetros ok? vamos olhar para aqui mas atenção vocês sejam céticos nesta coisa porque aqui o nome do bloco pode nos induzir em erro ele diz faz algo a A e B a A e B se calhar faz mas se calhar não faz aquilo que eu passo para ser para inicializar os valores de A e B ok? e passo a partir do exterior quando invoco o bloco isto tem que ser visto com olhos de vez ok? então vamos criar aqui uma variável de guião que é suposto chamar-se o valor original de A e que inicializo com o valor de A perfeito portanto esta nova variável do valor original de A vai ficar com o valor de A a seguir vou alterar o valor de A para o valor de B e depois altero o valor de B para o valor original de A o que é que eu fiz aqui? usei uma variável auxiliar para poder trocar os valores das duas variáveis estou a ver puse o valor de B em A e puse o valor de A em B eu precisei da variável original porque se eu fizesse simplesmente esta alteração pôr em A o que está em B ficava com o valor de B quer no A quer no B e nunca mais tinha acesso ao valor original do A lembram-se? estão a perceber a questão não é? portanto para eu conseguir preservar o valor original do A tenho que guardá-lo em algum lado numa variável nova depois já posso alterar a variável A à vontade porque tenho o valor guardado em outro sítio e finalmente altero a B no final do A ok? perfeito portanto o que este bloco faz é trocar os valores dos dois parâmetros agora vamos olhar aqui para este guião em baixo neste guião aqui em baixo o que eu faço é criar duas variáveis X e Y altero a variável X para um texto que contém só a letra A altero a variável Y para um texto que contém só a letra B e a seguir vou invocar este recomando ok? passando X e Y agora notem em B e O B a passagem de argumentos é feita por valor o que significa que os valores de A e perdão os valores de X e de Y que são estes textos que aqui estão vão ser usados para inicializar os valores destas variáveis ok? portanto estas duas variáveis vão ser cópias das variáveis X e Y mas não vão ser as variáveis X e Y estão a ver? uma coisa é eu ter uma cópia de uma pessoa outra coisa é eu ter a pessoa original está bem? este A vai ser uma cópia do X mas não vai ser o próprio X só se fizerem um murro no olho do A o X não fica com o olho negro porque são variáveis diferentes estão a ver? portanto quando eu aqui dentro troco os valores de A e de B eu só estou a trocar os valores destas duas variáveis chamadas A e B e não estou a trocar os valores das variáveis X e Y essas mantêm-se perfeitamente como estavam ok? e é isso que é enganador neste código que aqui está a passagem de argumentos é feita em B e O e B por valor ou seja os valores de X e de Y são usados para inicializar estas novas variáveis chamadas A e B quando eu dentro do bloco troco as variáveis A e B depois troquei os valores de duas variáveis que são locais a este bloco e que vão ser destruídas mal o bloco terminar e que não tiveram nenhuma não provocaram nenhuma alteração nos argumentos correspondentes aqui na invocação X e Y conclusão quando eu imprimo quando eu junto e depois digo o valor das X e Y o que aparece escrito é o A e o B ok? ou seja ao contrário do que poderia aparecer aparece A e B certo? sim ok agora o caso seguinte é um caso mais complicado porquê? porque eu agora que vou passar para dentro do meu bloco já não é duas variáveis que eu vou trocar mas sim vou passar uma lista e vou dizer troca-me aí essas duas posições da lista ok? então vamos ver o que é que nós vamos fazer aqui em baixo aqui em baixo vamos criar uma lista e vamos inicializá-la com os valores A e B portanto temos uma lista com dois itens apenas A e B A está na posição 1 B está na posição 2 e agora vamos invocar aqui um comando ao qual passamos a lista e ao qual passamos 1 e 2 e vamos dizer para ele fazer alguma coisa com estas posições 1 e 2 da lista o que quer que faça depois vou imprimir perdão vou fazer surgir no ecrã o ator vai dizer o resultado da junção do primeiro elemento da lista com o que está no fim que é o segundo imaginem que eu aqui não tinha posto este bloco faz algo A ok? ou seja tinha simplesmente a inicialização de uma lista com a lista de A e B e depois fazia a junção do primeiro elemento com o segundo o que é que ia aparecer no ecrã? malta se eu não tivesse esta instrução aqui o que é que ia aparecer no ecrã? qual é que é o primeiro elemento da lista se eu não tiver esta instrução aqui? alô? tem alguém? sim, sim, sim sim primeiro eu tenho a pergunta professor então vamos lá se eu não tiver aqui este bloco imagina eu tirava daqui este bloco faz algo A certo? e portanto tinha aqui neste guião só o cria as variáveis o altera a lista para a lista A e B depois diz a junção de um e uma lista para com o fim e uma lista o que é que ia acontecer? o que é que ele ia dizer necessariamente? ia dizer o primeiro e o último certo e qual é o primeiro? se eu não fiz isto pelo caminho o primeiro é o A não é? exato exato dizia A e B não tinha dúvida nenhuma sem esta instrução aqui pelo caminho certeza que ele diria A e B ok? mas agora temos que perceber o que é que é esta instrução aqui faz este comando então vamos ver a definição do comando ok vamos supor que estamos a executar este comando tendo recebido aqui estes argumentos o 1 vai ser usado para inicializar o i o 2 vai ser usado para inicializar o j portanto a variável local i é uma variável local especial é um parâmetro foi inicializada com o 1 o j com 2 e a lista foi inicializada com esta variável uma lista ok? mas espera lá o que é que é isto de inicializar uma variável com uma lista as listas são referências ok? é como se fossem endereços de memória eu quando copio uma lista para aqui para esta variável o que eu estou a dizer é que estas duas variáveis uma lista e a lista se referem à mesma lista ok? entre algures na memória não existem duas listas existe apenas uma lista que é referenciada quer pela variável uma lista quer pela variável a lista ok? então agora vamos seguir e vamos criar uma nova variável chamada o valor original do item i do item i da lista supostamente ok? depois alteramos o valor dessa variável para o que está na posição i não se esqueçam que neste caso o i é 1 ok? o que está na posição 1 da lista o que está na posição 1 da lista neste caso é a portanto o valor original do item i neste caso desta invocação vai ter o valor a ok? depois vamos invocar esta instrução que se chama substitui o que está na posição i de a lista por o que está na posição j de a lista o que é que isto faz? isto vai à lista que nós recebemos como argumento que foi referenciada aliás à lista que está referenciada por este parâmetro e substitui o que está na posição 1 pelo que está na posição 2 que o j fala 2 ok? o que está na posição 2 é o B portanto o que está na posição 1 que era A passa a ser B esta alteração afetou ou não afetou a mesma lista que nós vemos aqui em baixo afetou porque elas estas variáveis uma lista e a lista não são diretamente a lista elas são referências para uma lista que é única ok? se vocês quiserem podem dizer são nomes diferentes para a mesma lista correto? portanto uma lista é como se eu tivesse um nome de um escritor e um seu pseudónimo ok? isto quer dizer que ocorre algum erro? diz? estou a perguntar se isto quer dizer que ocorre que ocorre que ocorre que ocorre que ocorre o que? a doença não, não ocorre nenhum erro ok? o que acontece é que eu vou fazer a troca esta substituição foi feita na lista que está cá fora também ok? eu tenho esta variável a lista e esta variável uma lista são simplesmente nomes diferentes para a mesma entidade a mesma lista portanto se eu altero a lista aqui dentro essa alteração vai ser vista também cá fora ok? portanto o que é que eu fiz? eu coloquei na posição 1 o B portanto neste momento na lista eu tenho B e B ok? na posição 1 tenho B e na posição 2 tenho B também na instrução a seguir diz substituir o que está na posição J que é a posição 2 de a lista pelo valor original do item I ora o valor original do item I era o A lembram-se? portanto o que eu estou agora a dizer é substituir a posição J que é 2 da lista por A então a lista que tinha lá dentro A na primeira posição e B na segunda passou a conter B na primeira posição e A na segunda quando eu paro o guião deste bloco estas variáveis vão à vida são todas deitadas fora o I e o J o I valia 1 o J valia 2 não interessa a lista é deitada fora bom não é a lista que é deitada fora é a referência para a lista portanto este nome para aquela lista é deitado fora mas a lista continua a existir é exatamente a mesma lista que eu tenho aqui em baixo ok portanto quando eu alterei aqui a lista em cima eu alterei também a lista aqui em baixo conclusão quando eu for juntar o primeiro elemento com o segundo ou o último é a mesma coisa neste caso porque a lista só tem dois e eu já não vai ver uma lista que tem A e B lá dentro mas sim uma lista que sofreu a alteração provocada por este bloco e que portanto contém B e A e o que aparece no ecrã é a junção portanto de B com A ou seja neste caso a resposta é B A em vez de A B notem que há uma diferença enorme em relação ao caso anterior no caso anterior nós tínhamos parâmetros simples não tínhamos listas nenhumas e trocávamos esses parâmetros trocados parâmetros não tem influência nenhuma nos argumentos correspondentes ok neste outro caso aqui em baixo o que nós temos são itens de uma lista e o que eu passo para dentro do bloco é uma referência para essa lista portanto eu posso alterar a lista referenciada dentro do bloco e isso vai ter repercussões na lista tal como ela é vista fora ok o que é que nós temos aqui em B I O B temos uma coisa que se chama passagem de argumentos por valor ou seja os argumentos são usados o valor dos argumentos é usado para inicializar os parâmetros mas tenho também determinadas variáveis que o que me guardam são referências ok quando eu numa variável guardo uma lista na realidade a variável não guarda diretamente a lista a variável guarda uma referência para uma lista que está alvores na memória ok isto faz com que quando eu passo uma lista como argumento na realidade não estou a passar uma lista estou a passar uma referência quem eu copio é a referência não é a lista ok e portanto quer o argumento quer o parâmetro passam a referir-se à mesma lista se eu dentro do bloco agora alterar essa lista fora do bloco eu vejo as alterações que foram realizadas ok perceberam a ideia sim ok considera o seguinte bloco personalizado agora temos que perceber o que é que este bloco faz um cálculo como muito bem então vamos lá olhar para aqui primeira instrução primeira instrução é uma instrução condicional e nessa instrução condicional entra-se a interpuração para entrarmos em interpuração é porque estamos a verificar pré-condições ok e a pré-condição que estamos a verificar é que o A tem que ser um número inteiro ok portanto o que quer que eu esteja aqui a calcular o A tem que ser um número inteiro perfeito vamos passar para o caso seguinte no caso seguinte estamos a ver se o A for negativo o que eu vou fazer é reportar o resultado da invocação do próprio bloco estão a ver que eu estou aqui a invocar o próprio bloco só que agora estou-lhes a passar o simétrico do A e o simétrico do B ok nós temos que guardar isto na memória porque ainda não percebemos o que é que vai acontecer exatamente portanto se o A for negativo eu vou reportar este mesmo cálculo mas feito com A o simétrico do A que portanto se torna positivo obviamente e o simétrico do B ok então agora vamos passar para a instrução seguinte que é uma instrução condicional também está a dizer se o A for 0 o resultado é 0 ok portanto o que é que nós estamos a fazer se o A for negativo o resultado é o mesmo ou vai ser o de aplicar exatamente o mesmo repórter mas há argumentos que são exatamente o simétrico daqueles que eu recebi se o A for 0 o resultado vai ser 0 se o A não for 0 o que é que eu vou fazer eu vou reportar a soma de B com a invocação exatamente do mesmo bloco mas agora passando-lhe A menos 1 e B ok portanto tirei 1 ao A de acordo tirei 1 ao A o B manteve-se na mesma e para compensar este 1 que eu tirei ao A aqui aparece um B a mais adicionado o que é que vocês suspeitam que esteja a acontecer aqui é claro para vocês perceberem isto bem o ideal é fazerem um 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 exemplo ok vamos supor um exemplo muito simples imaginem que eu passo o B é 5 e o A é 0 ok se o B é 5 e o A é 0 o A é um número inteiro é verdade e portanto esta condição não é verdadeira não entra em depuração segue para baixo o A sendo 0 não é negativo salta para a instituição seguinte a instituição seguinte diz quando o A é 0 o resultado é 0 ok portanto se for 0 e 5 dá 0 agora vamos supor que em vez de ser 0 e 5 era 1 e 5 certo portanto agora o A é 1 esta o A é 1 inteiro perfeito portanto não entra ali o A não é negativo o A não é 0 ok então o resultado vai ser a soma de 5 com um cálculo com o A valeu 1 vai passar a valer quanto? 0 vamos passar 0 para este bloco não é? portanto vamos invocar o mesmo bloco com o mesmo B que é 5 mas com o 0 com o primeiro argumento mas nós sabemos o que é que este bloco faz quando recebe 0 não é? quando recebe 0 com o primeiro argumento ele devolve 0 portanto quando eu aqui tendo recebido 1 e 5 vou calcular a soma do B que é 5 com um cálculo de A menos 1 que é 0 e B já sei que tudo isto que aqui está vai devolver 0 e portanto o resultado vai ser B mais 0 B vale 5 portanto o resultado vai ser 5 então vamos ver quando o B é 5 e o A é 0 o resultado é 0 quando o B é 5 e o A é 1 o resultado é 5 então e se o B se o B fosse 5 e o A fosse 2 com o A valer 2 tudo isto aqui é falso todas estas guardas portanto eu venho para aqui o B é 5 portanto vou somar a 5 um cálculo com o B o A agora vale 2 2 menos 1 dá 1 um cálculo com 1 e 5 mas se vocês não viram há pouco que o cálculo com 1 e 5 dava 5 então o resultado aqui dá quanto? dá 10 portanto quando o A é 2 e o B é 5 o resultado é 10 quando o A é 1 e o B é 5 o resultado é 5 quando o A é 0 e o B é 5 o resultado é 0 mas não estão a ver aqui nenhum padrão é o dobro diz é o dobro não é bem o dobro é o dobro quando o A é 2 o resultado é o dobro de B e quando o A é 1 quando o A é 1 nós vimos que o resultado era o próprio B não é? portanto não é o dobro quando o A é 0 o resultado é 0 então reparem quando o A é 0 dá 0 quando o A é 1 dá B quando o A é 2 dá 2B e se o A valer 3 o que é que vocês acham? quando o A valer 3 o que é que acontece? vai aparecer B aqui mais um cálculo com o A que é 3 menos 1 dá 2 um cálculo com 2I e B mas o cálculo com 2I B pode ser com o B e 5 nós jogamos que ele dava 10 portanto quando o A é 3 ele vai dar 10 mais 5 ou seja 15 quando o A é 3 dá 15 quando o A é 2 dá 10 quando o A é 1 dá 5 quando o A é 0 dá 0 quando o A é 3 dá 10 quando o A é 3 dá 15 o que é que eu estou a fazer? é uma sequência é uma sequência? mas que sequência é essa? então isto não é multiplicação? quando o A é 1 dá B é normal 1 vezes 5 5 0 vezes 5 0 2 vezes 5 10 3 vezes 5 15 isto é só uma forma recursiva e rebuscada de calcular a multiplicação entre dois números ok? claro que é uma forma rebuscada e recursiva de calcular a multiplicação entre dois números porque eu limitei este cálculo aos casos em que o A é um número inteiro está bem se o A não fosse o número inteiro eu já não conseguia usar esta forma para calcular a multiplicação porque eu tinha que fazer a multiplicação com parte decimal era mais complicado ok? porque eu estou a fazer a multiplicação à custa de somas sucessivas eu no fundo estou a dizer é a multiplicação de A por B portanto agora até posso escrever aqui a equação deixa eu ver se eu consigo mostrar-vos isso tem só um minuto agora partilhar o trecam agora acho que é este aumentar aqui também da aleta para qualquer coisa grandelhona inserir uma equação portanto imaginem o que eu estou a fazer é A vezes B não é? A vezes B A vezes B é igual a B mais A menos 1 vezes B aqui devia ser vezes portanto a minha fórmula recursiva é esta para calcular A vezes B o que é que eu faço? som B com o resultado da multiplicação do A menos 1 por B é claro que esta fórmula recursiva para não ser eternamente recursiva tem que ter um caso em que termine por isso é que eu no meu código verifico o caso em que o A é 0 e quando o A for 0 eu termino imediatamente dizendo que o onde é que a gente está agora perdi aqui o o local onde tenho o exame raios ah está aqui ok portanto quando o A é 0 tenho esta condição aqui em baixo que me faz com que ele reporte imediatamente 0 e também lidei com o caso em que o A é negativo estão a ver? quando o A é negativo o que eu faço é chamar o mesmo cálculo mas com o simétrico do A e o simétrico do B porquê? porque vocês sabem isso não é? quando tenho uma multiplicação podem multiplicar ambos os termos da multiplicação por menos 1 a multiplicação dá rigorosamente a mesma coisa ok como calculei o simétrico do A e o A era negativo agora fiquei com um A positivo e portanto já posso usar a minha a minha fórmula recursiva para calcular a multiplicação o que é que o bloco faz? portanto aqui era só dizer o bloco calcula a multiplicação do A por B admitindo que o A é um número inteiro ok? portanto isso era o que é que ele faz? certo? o contrato certo o contrato o contrato é composto por duas partes ok? na realidade três mas uma das partes nós não precisamos dizer como é que se usa? não é? primeira questão usa-se invocando o nosso bloco chamado um cálculo com e passando dois números ok? o que é que faz? bem o que faz já é parte do contrato então vamos lá a seguir a dizer como é que se usa certo? o contrato propriamente dito o que diz é pré-condições aquilo que tem que ser verificado para eu poder calcular fazer este cálculo as pré-condições aqui são estas ok? esta é uma é uma forma de cálculo da multiplicação que só funciona quando o A que é o primeiro argumento for um número inteiro se não for um número inteiro nada feito portanto pré-condições são o primeiro argumento tem que ser um número inteiro ok? pós-condições primeiro primeiro argumento o A correspondente ao A quando eu invocar quando eu colocar nos meus guiões este bloco um cálculo com aqui na primeira ranhura eu tenho que colocar um valor que não pode ter parte decimal tem que ser um valor inteiro é isso que é verificado aqui porque o valor que eu colocar aqui nesta ranhura vai ser usado para inicializar o A se eu colocar 1,5 então não vai ser um número inteiro e portanto aqui é esta condição é falso que é um número inteiro vai dar verdadeiro e ele entra em depuração portanto porquê? porque não o nosso valor o valor que nós passámos não cumpria a pré-condição e a pré-condição é justamente que o A ou melhor que o primeiro argumento tem que ter um valor inteiro as pós-condições o que é que dizem? dizem caso tu que estás a usar este bloco de facto me passes um A um primeiro argumento aliás que é um valor inteiro então eu vou garantir que o resultado é o produto do A pelo B portanto a pós-condição diz exatamente o que é que o bloco faz a pré-condição diz em que circunstâncias é que ele pode fazer aquilo que se compromete a fazer ok portanto o contrato é qualquer coisa como isto desde que tu cliente deste bloco te comprometas a passar-me como primeiro argumento o número inteiro e como segundo argumento um número também isso não está aqui escrito mas devia ser verificado também então eu produtor do bloco comprometo-me a que ele te vai reportar o produto destes dois números ok ok perfeito vamos fazer uma coisa eu por mim posso fazer uma outra sessão amanhã se vocês quiserem não sei a que horas é que vos dá jeito pode ser às nove pode ser às nove sim por mim tudo bem pronto eu mando um novo convite está bem e nós continuamos está bom está bom está bom vá ok obrigado bom noite boa noite bom noite bom noite